Fala galerinha do canal RULYPLAYGAMES, beleza? Aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Hooligan, se você está aqui seja muito bem-vindo ao nosso especial muito foda, cara, que é pra falar sobre a placa de vídeo... A Vermidia, beleza galera? Mano, está aqui atrás essa belezinha, eu vou contar pra vocês como que eu consegui ela e o intuito de fazer esse vídeo é pra mostrar pra vocês que eu estou sempre investindo e estou sempre tentando melhorar pro canal pra vocês aproveitarem e gostarem do conteúdo. Essa aqui é a Vermidia, como que eu consegui ela? Vou mostrar de pertinho a caixinha pra vocês, olha que foda, velho. Muito maneira, mano. Aqui mostra todas as especificações em várias línguas, beleza? E como que eu consegui? Eu fui no... Eu estava saindo com a minha namorada um domingo à noite, velho. Domingo à noite, olha isso. Aí a gente rodou a cidade inteira, não tinha nada pra fazer e acabou que a gente foi parar no Bar da Maria, que é o que tem aqui na nossa cidade, né? Eu fui lá, tomei um caldinho de feijão, beleza. No final, quando a gente ficou lá conversando, mó tempo, chegou um garçom e falou assim, cara, você não é aquele cara que faz vídeo pro YouTube no canal Huli Play Games? Olha isso, o cara sabia o nome do canal, velho. Eu fiquei assim, puta caralho, ele sabe o nome do canal, velho. Que isso? Mano, eu fiquei muito bobo. Aí ele falou que me reconheceu, não foi por causa da aparência, foi por causa da voz. Então, vocês gostam da minha voz? Vocês gostam? Aí a gente conversou um pouco lá e ele já tinha feito um anúncio no Facebook sobre essa placa de vídeo. Olha que coincidência, eu rodei a cidade toda, encontrei com ele lá e ele falou da placa de vídeo pra mim. Ele falou que dava like nos vídeos, isso aí, muito bom vocês que dão like nos vídeos, beleza? Aí ele falou da placa de vídeo e acabou que ele pegou meu WhatsApp e a gente conversou. Aí a gente fez uma troca, eu passei alguns jogos pra ele, mais algumas coisas aí. E ele me passou essa placa que ele tentou gravar gameplay e largou mão porque parece que era o irmão dele que editava pra ele. O nome dele é Felipe, o nome do carinho que trocou comigo é Felipe. Felipe, muito obrigado, velho. Você não sabe como essa placa tá me fazendo feliz. Um salve pra ti, aquele like que eu tô dando pra ti. Aqui não tem como eu apertar o botão, mas é isso aí. Agora eu vou falar pra vocês as especificações da placa e o que ela faz e o que ela vai trazer de tão bom para o nosso canal. Chique. Como vocês estão vendo aqui, ela não é muito grande. Ela é toda bonitona, ó. Ela tem um design maneiro. Aqui embaixo você pode colocar um HD. Ela não precisa de computador pra você fazer gameplay. Você só põe um HD aqui ou você põe um pendrive. Eu tô usando um pendrive de 8GB que eu conecto... Ô meu Deus, cadê a entrada de pendrive? Ah, isso aqui é a parte de trás. Aqui, ó. Eu conecto um pendrive de 8GB e mais ou menos 8GB consegue gravar 49 minutos. Só que eu não preciso disso, porque geralmente meus vídeos tem 10 minutos só. Aí ela tem um menuzinho mó foda, da hora pra caramba, que você pode ajeitar as configurações na tela. Ela tem essa entrada de microfone e do headset que é pra você ouvir e falar ao mesmo tempo. O ruim é que ela grava na mesma faixa de áudio. Então, quando você vai editar, você não tem aquela liberdade de poder aumentar o som daqui, diminuir o som de lá, sabe? E basicamente isso. Ela grava em 1080p ou 720p. Grava no coisa. Ou... Ah, aqui, ó. Cadê? Eu não consigo virar a cabeça com esse bagulho. Esse controlinho remoto aqui faz milagre, ó. Porque quando eu vou gravar, eu aperto pra gravar o som ao mesmo tempo que eu aperto pra gravar o... Aqui no controle. Então a plaquinha tá de boa lá. Faz... Ah, deixa eu só mostrar as conexões. Ela tem as conexões pra você fazer via componente, que é pra aqueles videogames tipo Play 3 ou Play 4, que você precisa... Não, Play 4 é a HDMI, sorry. É... Que você precisa driblar meio que o bloqueio que tem no videogame lá. Aí ela tem uma entrada HDMI alt, uma in e uma alt. Aí a in é a que vai chegar nela, sai do videogame e entra nela. E a alt é a que sai dela e vai pra TV. Aí nesse meio termo ela captura a imagem que tá saindo da TV. Outra coisa muito legal nela é que se você plugar e deixar ela desligada, quando você ligar o videogame e ele estiver conectado nela, você não vai precisar de... Por exemplo, desconectar o cabo e conectar na TV. Ela ativa só a parte do HDMI. Ou seja, ela transmite o sinal mesmo sem ela gravar e sem ela estar ligada. É muito foda isso. Aí, essa conexão, você também pode colocar ela em LAN, porque tem um aplicativo no celular que você pode mensurar o quanto de tempo que você tá levando num vídeo. Ou você pode exportar direto pro YouTube, dependendo se você achar que não precisa de edição. É muito foda, velho. Tem muita coisa que dá pra fazer com essa placa. Eu queria pegar uma Elgato, porque a Elgato tem um software que você põe no computador. As conexões são todas diferentes. Você põe no computador e parece que você já vai aumentando, mexendo com o brilho. Mas, cara, essa Avermedia aqui é muito da hora. Ela atendeu todas as minhas expectativas. E já tem um vídeo que eu gravei pra terça-feira da semana que vem, que é do Overwatch, só que ele tá em 1080p. O que estraga é essa camerazinha que eu tô usando pra gravar aqui, porque ela grava só a 720p. Então, provavelmente, no vídeo do Overwatch, vai ficar a minha... Quando eu aparecer, fica meio desfocado. E aí, quando eu boto o jogo, fica foda, tá ligado? Aí eu vou botar um trechinho do jogo agora, só pra vocês verem como é que ficou a gravação. Mano, ficou muito da hora, velho. Tô tão feliz de poder gravar um vídeo nessa qualidade pra vocês, que vocês não imaginam. O que vocês acham dessa qualidade de imagem? Uh, rapaz. Olha esse ranzo. Olha esse ranzo bonitão. Meu Deus. Vamos abrir esse portão, fera. Libera o monstro. Libera o monstro. Cadê ele? Cara, eu não tô acertando... É porque é a primeira partida do dia, eu não tô acertando nada. O que que tá me batendo? Olha o ranzo lá dentro. Oi! O ranzo não fica triste, não, cara. É assim mesmo. Nossa, falta um tiro, rapaz. Deixa eu pegar a vida. Cês viram que eu acertei, né? Cês viram que... O bicho tá pegando. O ranzo é do mal mesmo. Então, agora é esse tipo de vídeo que a gente vai ter no nosso canal. Espero que vocês gostem. Estamos sempre tentando melhorar o nosso conteúdo e a nossa qualidade pra vocês. Provavelmente eu vou mudar esse microfone aqui. Eu preciso comprar um microfone de qualidade. Eu tô achando que esse aqui não tá legal, não. Eu tenho que mexer muito no... Na escala dele lá pra ficar um som mais ou menos. E às vezes ainda estoura a voz. E outra coisa que eu quero mudar e eu preciso mudar é essa cana que eu tô fazendo o vlog com vocês. Pretendo comprar uma daquelas, uma que desfoca o fundo, pá, o negócio é profissa. Mas, pra isso, vocês precisam me ajudar também um pouquinho. Que é assistindo meus vídeos e dando like assim que possível. Assim que vocês gostarem. Porque isso vai só chamando mais gente. Chamando mais gente, entendeu? É isso aí, galera. Muito obrigado por vocês que assistiram o canal. Vocês que assistiram o vídeo e que assistem o canal. Hooligans vazando. Aquele abraço.